Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Elenmec. Eu quero começar esse vídeo mandando um grande beijo pra minha querida Maria Luziara, que tá sempre aqui comigo. Também quero mandar um grande beijo pra todos os meus queridos inscritos e pra você que tá entrando agora. E eu aproveito aí pra te pedir pra se inscrever no canal, pra gente não perder o contato. Pra isso é só clicar no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo. E logo depois que você se inscrever, você vai ver que do lado da palavra inscrito aparece um sininho. É só ir lá, ativar esse sininho, porque aí você vai receber todas as notificações de vídeos novos que vão surgindo por aqui. Lembro também que todas as minhas redes sociais estão relacionadas aqui, pra você que quer tá aí mais juntinho, sabendo do meu dia a dia. E hoje eu vou passar pra vocês uma dica bem simples, bem legal, pra você tá aí presenteando ou usando como lembrancinha. É a caixa cubo. Ela fica muito parecida com uma caixa de acrílico, só que bem mais barata. E por quê? Por quê? Porque é feita com reciclagem de garrafa pet. Aqui no canal tem vários modelos de caixinha pra você curtir, pra você aprender a fazer. Se você tiver interessado, é só clicar nos links que estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eles vão te direcionar pros vídeos das caixinhas e você não vai precisar sair desses. Todas elas são feitas com garrafa pet. E além de caixinhas com garrafa pet, aqui no canal também tem várias outras caixinhas aí pra você tá usando como lembrancinha ou pra presentear. Dá uma passadinha no canal, dá uma olhadinha lá que tá bem legal. Então anote os materiais e bora começar esse DIY. Duas garrafas pet, tesoura, régua, uma canetinha e fitas. Você vai pegar a sua garrafa pet e vai começar cortando essa parte lisinha do meio. É a parte que a gente vai utilizar. As duas do mesmo tamanho, tá gente? Tá vendo essa marcação aqui? Você vai dobrar e vai fazer um vinco. Eu vou usar a régua mesmo. Gente, antes que vocês me perguntem, eu usei garrafas de um litro e meio, tá? Agora com a ajuda da canetinha e da régua, eu vou marcar mais ou menos 6 centímetros de largura. Eu vou marcar dos dois lados e aí vou traçar uma reta. Agora eu vou cortar. Faça isso pras duas partes. Agora a gente vai dobrar. Esse vinco tem que ficar bem posicionado no vinco de baixo. E vamos vincar o outro lado. E ficou assim. Vamos fazer a mesma coisa pro outro pedacinho. Gente, essa marca de selo, né? Você consegue retirar facilmente com um removedor de esmalte ou com um removedor de tinta também. Agora é só encaixar uma parte na outra e pronto. Temos o nosso cubinho. Agora você coloca o que você quiser, a lembrancinha que você quiser. Eu vou colocar essas pulseirinhas que eu fiz com cola quente. Ah, quer aprender a fazer essas pulseirinhas? Acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou colocar uma fita pra dar um charme à nossa caixinha. Você pode estar usando aí essa caixinha como lembrancinha de festa. Pode estar usando pra presentear alguém. Vale também colorir a caixinha, tá, gente? Vocês podem estar usando aí um primer e depois passando a tinta da cor que quiser e ela fica bem bonita. Eu vou dar só um lacinho e vou deixá-la transparente mesmo. E ficou assim a nossa caixinha cubo. Bem fácil, né? Como tem coisa que dá pra gente fazer com garrafa pet, com outros reciclados e nem passa pela nossa cabeça? Tá aí mais uma dica pra você que não tem muito tempo a perder e precisa de uma caixinha. Tá aí decorando, presenteando na sua festinha. Então clica em gostei aí, deixa o seu like. Conto com você pra compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Pra tá divulgando a ideia pra quem precisa. E também pra tá aí ajudando o canal. Se ainda não se inscreveu, não termine esse vídeo sem fazer isso porque a gente vai perder o contato e você não vai receber os vídeos novos aqui do canal. Me conte aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia essa caixinha, se você tentou fazer, se conseguiu. Eu vou adorar saber tudo. Muito obrigada pela sua atenção. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!